A gente tá com a carroceria velha aqui em cima A gente tá com a carroceria velha aqui A gente tá com a carroceria velha aqui A gente tá com a carroceria velha aqui Com o coração batendo Será que ele vai? A gente tá com a carroceria velha aqui Tá com a carroceria velha aqui A gente tá com a carroceria velha aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.